Oiê pessoal eu sou a Paula e passando aqui voando para falar para vocês que tem feirinha muito louco no Roblox e tem grátis limited com 15 mil cópias gente é essa pelúcia de boneco de neve tá muito fofo gente é para correr que tá quase acabando vou deixar o link na descrição do vídeo para conseguir ele gente é no jogo do Walmart para entrar aqui no Walmart a sua conta tem que ser maior de 13 e para conseguir esse item gente é por código tá vocês vão clicar aqui em cima ó e aqui vão colocar esse código tá vai clicar aqui para resgatar e sucesso gente vou conferir com vocês aqui no meu inventário eu já peguei aqui na minha conta boa sorte para vocês rodinha no pé e até o próximo vídeo